O Esporte é parente do velho disco E mistura o surf e o skate Ou seja, enquanto você surfa a onda Faz manobras de skate O objetivo mesmo é você ir para a onda E voltar surfando ela, né? Aí o ideal mesmo, a manobra que mais vale ponto É o tubo Que é o que considera mais ponto no esporte mesmo O esporte é novo Começou a se desenvolver no Brasil há apenas 5 anos E o Espírito Santo já vem se despontando na modalidade No dia 26 de fevereiro Acontece aqui na Praia da Costa O maior e mais radical evento de skinboard do Brasil O Red Bull Hard Skimming Irão participar 16 atletas de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo O Estado terá 5 representantes Dentre eles André e Marcos de Vitória E Rian de Vila Velha É um evento diferente dos demais, né? Ele tem obstáculos novos Ele tem um negócio que chama o wind Que te puxa para a onda Que você não precisa correr até ela, né? Você já vai de contra a onda, faz manobras, vai surfando ela É um campeonato que vem desde o Brasil inteiro Sempre e vai ser um campeonato bom Marcos de 20 anos também é um forte concorrente Ele começou no esporte desde criança Como uma brincadeira E hoje está entre os 16 melhores skimmers do Brasil Praticando há muito tempo, né? Como brincadeira de criança Brincadeira de adolescente Aí fui percebendo que o esporte estava crescendo no Brasil Até mesmo no Estado Evoluindo, muitas pessoas treinando E houve o interesse de estar participando de campeonatos Não sou tão experiente em campeonato E tento viajar para estar competindo E daí o interesse de estar competindo com os melhores do Brasil Visitando várias praias Até então praias fora do país A Praia da Costa é um dos melhores locais para se praticar o skinboard Sendo o melhor momento quando a maré está cheia E quem conhece bem essas ondas é Rian Que é local da praia e também foi convidado pela Red Bull Para participar da competição Bom, as ondas da Praia da Costa são boas Porque muitas vezes pode rolar tubo Então quando a maré estiver seca Quando tiver a ondulação boa Você pode mandar a manobra que tem no skate E você acha que esse seu conhecimento da Praia da Costa Pode te ajudar no campeonato? Bom, eu acho que favorece E vou tentar fazer o melhor Para tentar pelo menos chegar no final do campeonato E vai ter a minha comments E vai ter minha vontade E vai ter queBER E vai ter a minha vontade E vai ter a minha vontade E vai ter que meuworking E vai ter queir